Boa noite. Nós estamos aqui na casa da Margarida Zobarã. A Margarida é pintora, escultora e também diplomata. Tudo bem, Margarida? Tudo bem, Soraya. Vou começar com uma pergunta óbvia. Como é que você consegue conciliar as duas profissões? Olha, na verdade, eu acho que uma tem auxiliado a outra. Sobretudo, a diplomacia auxiliou muito a minha vida de artista, porque eu morei em lugares onde eu tive a possibilidade de estudar, de aprender novas técnicas. Comecei por morar em Nova Iorque, onde pude fazer um curso de figura humana, pude fazer também um curso de materiais plásticos, de onde saiu a minha escultura. Depois de Nova Iorque, fui para o México, onde continuei com a parte de escultura e tive grandes oportunidades lá, porque trabalhei junto com uma pessoa que fazia reproduções para o Museu de Antropologia do México, que é um museu sensacional, como você sabe. Depois de lá, eu voltei para o Brasil, onde comecei a trabalhar com cerâmica. Indo para Portugal, tive a possibilidade de expandir a cerâmica e de começar a trabalhar com prata. Uma das coisas que eu acho que você vai mostrar hoje são os meus objetos em prata e mostrar como eles saíram do meu trabalho em cerâmica. Assim que eu acho que realmente são duas profissões que se complementaram bastante bem. Como é que você, como é que é o processo da prata? Como é que você começa? Você começa com molde em cerâmica e depois passa para um artesão que o faz em prata? Na verdade, eu começo com um modelo, não com molde. Eu começo com um modelo como este aqui. Por exemplo, uma peça como essa aqui, eu faço em cerâmica e entrego para o parateiro que vai procurar reproduzir essa peça exatamente como ela é. Se por acaso não fica perfeita, ele traz para mim e eu dou mais uma mostradinha para ele, que aqui precisa mais um cortezinho, mais uma amassadinha e tal, e ele acaba chegando lá, desde que seja um bom artesão. Mas ele é muito interessante até assim mesmo, na própria cerâmica, né? Mas eu continuo trabalhando com a cerâmica pela cerâmica também. Eu não estou trabalhando só com prata. Essa peça aqui mesmo que eu estou mostrando, na verdade, eu não tenho certeza se eu chegarei a fazer em prata. Nós podíamos depois mostrar as peças em prata, propriamente ditas. Então vamos começar a mostrar as peças em prata. Essa aqui é uma peça belíssima, por sinal, que você faz do mesmo jeito que você mostrou aquele molde, né? Exatamente. Eu fiz essa travessa em cerâmica, o artesão reproduziu essa travessa em cerâmica. Agora, quando chega num adorno como este aqui, por exemplo, isso aqui, naturalmente, eu não fiz em cerâmica, eu fiz um desenho. E este adorno aqui, eu retiro ele e substituo por outro. Como este aqui, por exemplo. De modo que essa mesma travessa pode ser usada como se fosse uma travessa para carne, como uma travessa para ave ou como uma travessa para peixe. É, muito interessante, muito bonito também. Aqui está o rabo de peixe. Bom, então vou mostrar as suas outras peças rapidamente, para que a gente possa ter uma noção melhor do teu trabalho. Esse aqui é uma bandeja belíssima. Esses detalhes, Margarida, são todos feitos à mão? São todos absolutamente feitos à mão. É interessante. E, bom, fora, você tem alguma exposição em vista? Eu estou começando a conversar a propósito de uma exposição, mas ainda não tenho nada marcado. Mas tenho interesse em fazer uma exposição brevemente no Brasil. Faz muito pouco tempo que eu estou aqui. Agora que eu estou me organizando para poder voltar a expor no Brasil. A última vez que eu expus no Brasil foi em Brasília. Em 1979, desde então, eu não tenho exposto no Brasil, porque estive morando fora o tempo todo. A facilidade do material, você esteve muito tempo em Portugal, facilitou o seu trabalho com a prata. E aqui no Brasil, você encontra alguma dificuldade em trabalhar com esse material? Não, na verdade, logo que eu cheguei, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar indicação de prateiro, mas acabei encontrando um artesão excelente, realmente. Está fazendo um trabalho esplêndido para mim. Margarida, além disso, eu sei que você é escultora. Muito boa, por sinal. Estou vendo ali as suas esculturas, suas pinturas também. Que você faz tudo paralelo. Agora você deixou essa parte, está se dedicando só à escultura, à arte utilitária. Não, eu continuo fazendo pintura, escultura, normalmente. Elas são todas complementares. Não há nenhuma delas que seja isolada. Tá bom, vamos aguardar a próxima exposição da Margarida, que eu acho que vai ser um sucesso, porque as peças são belíssimas. Muito obrigada, Margarida. Foi um prazer você ter nos recebido na tua casa, com essa vista maravilhosa para a Lagoa. Muito obrigada. Obrigadíssima, Elzoraia. Fiquei encantada. Boa noite, obrigada. E não se esqueçam, a seguir, o Informe Econômico. E não se esqueçam, a seguir, o Informe Econômico.